Seguinte, nós estamos aqui com a Nurse, fechou família? E você lembra da PTB onde lançou a nova Killer? Eu decidi jogar de Nurse nessa PTB, já tem um tempinho já que eu fiz, tá quase pra lançar, vai lançar dia 30 agora a PTB, hoje é dia 26, se o vídeo estiver saindo dia 26, hoje é dia 26 e daqui a 4 dias a PTB eu não vou ter... A PTB não, daqui a 4 dias a nova Killer eu não vou ter postado esse vídeo, basicamente eu usei os perks da nova Killer na Nurse no mapa novo, Eu fiz uns cálculos mentais e eu vi que só de pensar assim, eu imaginei o quão forte seria a Nurse com os perks da Killer, né? Que eu já expliquei pra vocês, basicamente eu usei um perk que sempre que eu engancho num gancho branco, se eu botar essa perk vão nascer uns ganchos brancos, né? Aí sempre que eu enganchar esses ganchos, o gerador mais avançado no mapa vai explodir, vai regredir tantos porcentos, 9%, negócio assim, é tipo um pop um pouquinho pior Só que sempre que eu enganchar, o gerador já vai explodir e os caras não conseguem fazer ele por um tempo, então mano, é muito bom E eu falei, mano, a Nurse é uma Killer que engancha pra caralho, o mapa é um mapa pequeno, se eu derrubar os caras muito, ninguém vai fazer um gerador, irmão E também tô com um outro perk que se eu enganchar cada um dos survivors uma vez, pelo menos, assim que eu enganchar o quarto survivor, todos os geradores vão bloquear por 30 segundos Eu acho que é 30, o negócio é assim, eu não lembro, tem um tempinho já, mas os geradores ficam, todos os geradores bloqueados Então, os caras não tem o que fazer na partida durante esses segundos aí, aí eu vou e massacro geral, tá ligado? E eu fui com essa combinação aqui, certo? Como os outros dois perks são relacionados a enganchar, eu decidi botar o Iron Grasp e o Agitation Basicamente o Iron Grasp faz com que demore muito mais pra dar Will E o Agitation eu consigo andar muito mais rápido quando tô carregando alguém no colo Então, eu sempre vou conseguir enganchar, ainda mais no mapa pequeno desse, então eu vou sempre tentar levar ele pro gancho branco Pra sair explodindo todos os geradores, sempre que eu enganchar um cara, vai explodir o gene mais avançado E essa build é insana, velho Então, nosso intuito é esse, família, fechou Vamos lá jogar no mapinha novo com a Nurse Foi um porre pra conseguir gravar, velho Porque eu fiquei, eu demorava já mais de uma hora pra achar a partida, às vezes E, às vezes, quando eu entrava, os caras quitavam porque eles queriam enfrentar a nova killer Então, mano do céu, eu fui tão xingado de jogar de Nurse Mas eu queria muito gravar esse videozinho pra vocês E ficou um resultado bem legal Trouxe duas partidas aí, bem legais E, meu Deus, a efetividade é loucura, velho Vai lançar já 30 agora, eu já tento fazer de novo isso aí Que agora ninguém vai quitar, vai ser mais fácil de fazer A gente tenta aí fazer essa build com a Nurse Que o bagulho é louco, família Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Jogar a Santia da Borna vai ser um pouco estranho, mas é a vida, né Vamos tentar, vai, família, vambora Se não quitarem, né, cara Já tentei duas vezes aqui, todo mundo quitava Quando começava, eu dou um blink Bum, 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 uns quatro quitas Mas é a vida, vamos tentar, vai Essa aqui, por enquanto, não quitaram O tempo recorde, cara Aí, ó Acho que não vamos quitar, não Vambora, família Vambora Só que a partida tá lagada Jogar a Nurse no lag é complicado, velho Nossa, jogar a Nurse no lag é complicado Meu Deus, mina Não tem nada aí na frente, cara O que essa mina tá fazendo, velho Vambora Vambora Aqui já consegue o hit nela Perfeito Vambora Meu Deus do céu Que bug mental, cara Não tem nada Se a gente não bora Não lag ainda, velho Toma Beleza Já consegui completar aqui Já conseguimos derrubar ela Lindo demais, velho Aqui é um gancho especial Não, né Botar no gancho especial Vambora Vambora Com o nosso agitei Isso é um iron grasp, filho Não tem nem muito o que fazer E aí, fiote Vambora, mano Vambora Já engancha ela aqui, velho Lindo Ó, gritaram lá Então, aquele eugênio mais avançado Olha como é que é efetivo, mano Uma stack já e já gritaram lá Já gritaram e já voltou o gênio Não só gritaram também Lindo, mano Vambora Ficaram ali Devem ter ficado Ah É, saiu talvez, velho Ah, saiu, saiu Tá, tá Saiu agora Tinha ficado, mas saiu agora Blinkzão Lindo demais Vambora, família Perfeito, velho Ele vai retão Nossa, ele tá com aquele Perk lá dele De exaltão Pode crer Uh Perfeito, família É isso, caralho Vambora Será que já vão salvar a mina? Eu já boto no mesmo gancho ali, já Eu vou tentar botar Só em gancho especial, velho Ó lá Perfeito, ó Vambora Nice Demais, velho Segunda stackzinha Já lindo Opa, os dois aqui Os dois aqui Os dois aqui Toma, amiguinho Perfeito, velho Vamos atrás dele, mano Vambora, vambora, vambora Se o pessoal já salvar ele Eu já boto ali, ó Dá o blink pra cá Ih, cara Ele foi reto Eu achei muito que ele ia voltar, velho Jogou nice aquele Red hard Ai, velho No lag meu segundo blink Eu tenho que carregar um pouco mais Senão não vai, velho Dá muita agonia, mano Nurse lagada O pior que ele precisa jogar lagada É de nurse, mano Na moral É muito ruim Perfeito, velho Vambora Deu bom, deu bom, deu bom O cara só apertava W, então Foi só Ver pra onde ele ia E GG, velho Bom Aqui eu tenho um ganho especial Já vamos tacar aqui, então Aí já vai em gancho E já vai explodir o outro gerador Não sei qual Vamos ver, vamos ver Será que é esse aqui mesmo? Lá atrás, tá Aquele lá é o mais avançado, então Mano, olha isso A nurse nesse mapa Com esses addons aqui Que bagulho absurdo, velho Vamos na Kate já Vambora Dead Hard Tem não, ela só parou E desistiu da vida, velho Só parou e desistiu da vida Amiguinha, velho Meu Deus, mano Ok, not today Not today Vamos explodir aquele gen de novo, velho Deve ter um cara lá Não sei, talvez Vamos ver Ninguém gritou, mas, né Pode ser que a gente esteja lá Beleza Explodiu de novo, mano Opa, salve, fengizada Toma, fengizada Eu acho que os caras vão desistir, velho Os caras vão desistir, família É isso, cara É isso, desistiu essa mina aqui Ela só quer se matar, velho Mas deu pra ver já o quão forte é Vou tentar jogar outra, né Ver se os caras conseguem jogar contra a cara Vou jogar outra porra dessa Pra ver se o pessoal joga na moral Mas vamos lá, vamos lá Não acabou ainda não, cara Eu acho que essa feng vai se matar no gancho Mas é a vida Eu dois se mataram GG, mano Aqui vai explodir de novo o gerador Mano, olha o quão forte é isso E agora, ó Além de explodir Bloqueou todos os genes, mano Vocês entenderam a ideia? Vocês entenderam a ideia, mano? Que bagulho absurdo, velho Só que o pessoal só se matou Não quis jogar contra, velho Eles querem a nova killer, né, cara? Foi mal, família Mas é porque eu quero gravar meu conteúdo, cara Eu quero gravar meu conteúdo, fio Vai salvar a mina Coitada, que tortura E aí, GG, vamos pra próxima, então Sem enrolação, família Mas olha o bagulho Ele é realmente forte, hein? Carai, velho Que loucura, mano Já vão explodir de novo o gerador Olha isso, velho A noite derruba muito rápido Sai explodindo tudo, ó Mano, os caras não fazem gene, cara Se eu ficar enganchando, enganchando, enganchando Ninguém faz gene, velho Que doideira, né, mano? GGzão, velho Explode Agora explodiu aquele lá GG, mano Vamos pra próxima, vai Eu tô com medo de quitarem, velho Eu vou dar um blink Que eles vão quitar Quita não Ok, bora lá Bora lá, velho Vai, se der 10 segundos de noquitarem, tamo bem Se der 10 segundos de noquitarem, tamo bem, família Vambora Vambora, cara Nurse nesse mapinha aqui, velho Vambora, tô com medo Acho que eu vi alguém ali, velho Opa, tem gente aqui já Vambora, vambora, vambora Salve Salve, cara Opa Beleza, conseguimos beitar ele aqui, mano Sem Shadowborn e bagulho Fica louco, velho Ele não vai voltar Então aqui ele já vai cair Vambora Já conseguimos derrubar ele aqui E vamos tacar ele já no ganchinho branco Vambora, família É isso, caralho Até agora tá tudo bem, cara Tudo sob controle Ali, ó Agora a gente vai enganchar Já Com o nosso Agitation O Iron Graphe chega Easy no gancho E vai explodir o gerador mais Mais É, avançado Vai gritar Opa, perfeito Tem dois caras aqui Nice Vamos só dar um blickzão aqui diretão Beleza Conseguimos já O hitzão nele Perfeito, mano Talvez ele já consiga Talvez derrubar ele bem rápido Ah, tem um cara pra cá Ok, ele só voltou Ó, jogou nice ele aqui, velho Ele foi e voltou duas vezes Eu achei que ele fosse reto, mano Ok O Shadowborn também tira um pouco Da minha dimensão, velho Parecia que eu mesmo assim Ia pegar o hitzão com ele Mas não peguei, não Mas ok, vai Conseguimos o hitzão nele Perfeito, mano Vambora Vambora tentar derrubar ele O mais rápido possível, velho Vamos ver o que ele vai fazer Vou brincar pra cá, velho Toma Perfeito, velho Acabaram já um geradorzinho ali Mas tudo bem A vida, velho Vamos pegar ele aqui, mano Já vamos explodir talvez Aquele gen lá Porque o cara que teve O cara que tava naquele gen Teve que salvar, tá vendo Então se eu botar ele aqui Eu vou explodir de novo Aquele gerador lá Olha que perfeição, mano Se eu tivesse conseguido Derrubar esse cara rápido Eu não tinha que tomar nenhum gerador Eu até derrubei rápido Mas tinha que ser mais rápido ainda Tá ligado, velho Ok O cara tá aqui abençoando o Totem Não vou deixar ele abençoar o Totem, mano Já vou enganchar ele aqui de novo Já no ganchinho branco, velho Pra explodir mais um gerador, mano Vambora Vai abençoar nada não, Fiote Sai fora, cara Sai fora, cara Esse aqui é o que eu já enganchei, né Ah, não, não, não Perfeito Ó, explodiu de novo o gerador Olha o quanto que ele já deve ter voltado Olha isso, mano Ele tava 50% Agora já tá muito menos, velho Perfeito Ele ainda fica chutado Então ele fica regredindo Ele não só regrede direto, velho Igual o Pop Você chuta, ele fica regredindo E regrede instantaneamente, velho Muito bom, mano Bom, tô com 3 stacks, mano Agora é a Cheryl que eu quero exatamente Toma, amiguinha Toma, amiguinha Ela querendo me beitar aqui, velho Toma Droga Querendo virar e Tirar e girar e dar o hit nela Mas não deu certo A minha não me humilhou, cara A minha não me humilhou, cara Ok Solvara aquele cara lá Agora com ela Eu vou explodir de novo aquele gerador Se ele for mais avançado E agora todos os gêneros vão ficar bloqueados Ah, não, pera É, todos os gêneros vão ficar bloqueados Se liga Olha que perfeição, mano E já sei que tinha gente lá O cara gritou E esse é o gênero mais avançado agora Perfeito, mano Vambora Só vamos atrás dele agora, velho Caramba, onde ele foi? Ah, jogou nice aqui Jogou nice, velho Ele ficou girando essa pêmba Achei que ele fosse pra main building Agora é que ele foi pra main building Pode crer Vambora, vambora, vambora Vamos ver o que ele vai fazer Uh, foi muito quase Eu consegui prever pra onde ele ia, mano Tá, eu vou tentar pegar ele por aqui, velho Nice Haha, perfeito Agora os gêneros todos bloqueados, mano Por 30 segundos Agora já desbloqueou já Mas já faz uma boa diferença, velho Ok, não subiu aqui Opa, salve, amiguinha O que essa mina fez aqui, velho? Essa minha build aqui é meio ruim pra nurse, hein, velho Não, não, não Será que eu consigo, velho? Eu nunca joguei aqui, mano, nesse mapa É muito difícil subir aqui, velho Acho que nem dá pra subir, mano É muito complicado, velho Será que eu consigo? Tem que ser certinho Não, não dá, não, velho Não dá, não dá, não dá Eu não sei se tá bugado Ou se só é difícil de subir mesmo Eu vou desistir, mano Queria testar, velho, pra ver se ia, mano Mano, subiu não Esquece, esquece, esquece Vamos ralar desses caras, mano Vamos olhar os geradores agora Vambora Agora eu preciso voltar com a pressão que eu tava Agora eu tenho que achar um cara E enganchar o mais rápido possível Pra já explodir mais um gerador Todo mundo conseguiu se curar Todo mundo safe Eu acho que ele estava aqui na main build O cara estava ali em cima Eu já vi ele ali, ó Ai, consegui subir Toma Perfeito, família Perfeito, perfeito Conseguimos subir, velho Essa main build aqui é um desafio, mano Ah, eu jurava que ele ia voltar, velho Tinha certeza que ele ia voltar, mano Droga Ele voltou em todos os blinks, quase Toma Perfeito, velho Será que aqui em cima tem Ganchinho branco, velho Eu não faço ideia se tem, mano Porque esse mapa aqui é legal pra nurse É muito bom Só que Essa main build aqui complica, viu, mano Ó Iron Grave pra agitation Fazendo efeito agora, hein, mano Vamos chegar no gancho branco Esse aqui já foi feito, já? Não, vai acabar agora Ou não, ou não, ou não Não Como assim ele acabou o gem, velho Como assim ele acabou o gem, cara Que mentira, cara Ah, ele tá com aquele perk Eu vou chegar nele Um blink Uh, conseguimos, família Mano, o gerador explodiu e ele conseguiu acabar Que bosta, velho Ainda tomei outro gem lá agora, mano Não acredito, velho Vamos lá Bora buscar, bora buscar Vou botar ele aqui em cima mesmo Botar ele aqui em cima e já bora, velho Já vamos explodir o outro gem que tá mais avançado Bora que bora, bora que bora, mano Independente, velho Só que o cara correu lá longe, velho Vamos lá no cara Beleza Vambora, vambora, vambora Vamos sair só enganchando o engancho branco, velho Não aceita enganchar outro gancho sem ser o branco, mano Tá, ele foi reto pra lá Vamos por aqui Não sei pra onde ele pode ter ido, mano Beleza Conseguimos o hitzão nele, perfeito Vamos dar a volta Vou ir pra onde ele vai Acho que ele voltou Nossa, eu ia dar o segundo blink Mas eu não tinha visão dele Preferia não dar o segundo blink, mano Vou brincar pra cá Droga, acho que ele foi É, ele virou aqui, pode crer Caramba, velho O pessoal joga bem, mano Opa, beleza Dá um blinkzinho curto Toma, beleza Vambora, vambora, vambora O pessoal joga bem então aqui Que deixa mais desafiador ainda, velho Vamos ver o qual efetiva é essa build Tomei três geradores já, mano Mas acho que eu teria tomado mais, viu Se não tivesse com essa build, mano Vambora Ih, ele veio dar block Mas não conseguiu Ah, droga, velho Aqui tinha uma parite Achei que não tinha Fui com calma no blink Aqui tinha uma pêmbra De uma parite, mano Não acredito, velho Vambora Ok, ele foi reto lá Vamos ver Acho que ele vai achar que eu não chego Mas na verdade Ah, coé, cara Aparece divisível aqui, cara Me trolando, velho Não, mano Ok Toma, esse hit aí Me guia imperfeito Eu não sei se esse cara já morre, mano Beleza Ele voltou Conseguiu pegar ele aqui Esse mapa não é tão bom pra nós Quanto eu pensava, hein, mano Tem muita estrutura Que você pode rodar em volta e tal Meio embaçado, mano Bom, vou botar ele nesse ganchinho aqui então Eu não sei se ele já morre Eu não faço ideia, na verdade Só vou enganchar pra ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha que ele já morre Explodiu aquele gerador lá Mano, estão os três lá Os três gritaram Mano, esse perk é muito bom, velho Essa combinação é incrível, mano Nossa, eu jurava que ela ia vir pra cá Achei que ela tinha vindo Só que ela correu pra lá Pode crer, velho Droga, mano Salve, salve, miguinha Vem cá, vem cá, velho Beleza Consegui uma metisão nela Ela vai querer ficar dentro de mim Ah, mina boa de Dead Hard, cara A mina quer me humilhar, família Rede Nacional, velho Vambora, vambora Já explodi aquele gen lá Vamos explodir outro gerador agora Pena que o cara morreu no gancho branco Daí eu perdi o gancho branco, né, velho Mas tudo bem, é a vida Só botar ela aqui, mano Esse aqui já vai explodir de novo o gerador Que perfeição, velho Toma esse hit aí, miguinho Meu Deus do céu, velho Essa build é muito poderosa, mano Vambora, vamos carregar o blink inteiro O cara já tava aqui atrás Já conseguimos derrubar ele aqui, velho Vambora Vou pegar e vou botar o mesmo gancho lá, cara Independente Eles vão tocar no gerador Vou explodir de novo esse gerador, velho É muito bom, cara Aí já chute Esse gancho aqui, jamais Tem que ser o branco Olha, ele nem tocava no gerador Se pá, esse aqui é o mais avançado Vai explodir de novo, ó Salve, miguinha Explodiu de novo Ah, ela deu Dead Hard Ok, bom que ela já gastou Dead Hard dela Beleza Ela veio da bloca Ele já morre Explodir de novo o gerador, mano Olha isso, velho Essa build é incrível, mano GG Só que agora só tem Ah, não Tem um gancho aqui ainda Tem um gancho branco aqui ainda Porque tem um lá em cima, velho Será que vai explodir de novo esse gerador agora, velho? Meu Deus do céu, mano Que incrível Lau De novo esse aqui E voltamos o gerador inteiro É isso Um gerador que tava 50% E que enganchou tanto que voltou ele inteiro, mano E eu acho que eu vi o cara aqui, velho Nossa, que mapa incrível, família Olha que mapa lindo, cara Meu Deus, velho Nossa, eu consegui jogar Não acredito, mano Eu consegui fazer a partida, cara Não, eu tava tentando por dias, cara Vamos ver se a gente achou essa hatch, velho Vambora Opa, achei a hatch, porém achei ele A hatch tá ali na main building, velho Vambora Agora é só dar chase nele suavinha, mano Toma, amiguinho Nice Eu já sei que ele não vai pegar a hatch, velho Vambora, vamos ver o que ele vai fazer Ele foi retão Ele vai retão ainda ou ele vai voltar? Aqui não chega, velho Droga Ele só apertou W Apertou full W Aqui é GGzão, mano Você tá maluco, velho Que partidinha doida Meu irmão Ele foi pra cá, né Beleza GG pra ele, mano Nice pra caralho, velho Nossa, só enganchamos em gancho branco, hein, velho Agora não tem como chegar naquele gancho lá Infelizmente, velho Infelizmente não tem como chegar naquele gancho lá Vamos enganchar aqui mesmo Mas, mano Todos os ganchos que a gente fez Foram em gancho branco Menos esse último aí Que loucura Olha, faltou dois gens ainda Distribuindo ganchos pra caralho Que bagulho forte, mano Esse mapa não é tão simples assim Porém, adorei esse mapa Funcionou muito bem a build Eles vão conseguir gravar, caralho Vambora Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Partidinha da equa Não é esse? Queria muito gravar, mano Consegui Quero pegar a partida, cara Meu Deus do céu Espero que tenham gostado Fechou? Quando eu lançar Pode ser que eu faça uma parte 2 Da dessa build nesse mapa Que o bagulho é louco, família Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço O que é isso? Eu vejo vocês num próximo vídeo